E aí pessoas, estamos aqui de volta né, gameplayzinha de The Last of Us, parte 2, pra quem viu a última parte, vai ter aqui alguns Serafitas, e a gente tá a caminho de achar a Abby, então bora lá. Opa, peraí, eu vou só olhar mais aqui um pouquinho, porque quando eu cheguei aqui tinha muitos Serafitas, e eles não deixavam eu andar de barco, então, opa, pode ter algum item né, nunca se sabe. Serafita, não vai ter nada aqui dentro. Opa. Tá trancado. Será que dá pra gente pular? Não, peraí, vamos subir. Calma ele. Sobe um pouquinho. Tá bom aqui. Não. É, não é R1 que trava. Aqui, pronto. Eba. Deixar logo aberto, né? Você vai me substituir. Pensei em já te dar umas dicas sobre a área. 1. Os cicatrizes são uns filhos da puta bem furtivos. Não fica só olhando pra rua. Lembra de verificar os terraços e as coberturas. Eles também tem atiradores de elite. 2. Não mata os infectados. Aí quando cicatrizes passarem por aqui, eles vão ter que neutralizar as ameaças. Quando cicatrizes revelarem onde estão, acaba com eles. Matei um par de sectários e a... O que seria sectários? De sectários e agora estou vendo os infectados comerem os corpos. É uma puta de um espetáculo. E cuidado pra não te encurralarem. Longa seja a sua sobrevivência e rápida seja a sua morte. Backy. Beleza. Não tem como entrar não, né? Olha que eu morro, hein? Bora fazer um teste? Achei que eu fosse morrer. Cadê meu barco? Tá ali. Pera aí. Bom, acho que quando chegar no destino, a gente faz o que tem que fazer. Tem alguma coisa pra cá, né? Vê a minha criança. Então, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou com medo. Estou com medo. Mas a vida se que segue. Espera aí. Aqui. Arcade e video game? Claro. Senão era fácil demais. Então bora lá. Nada aqui nessas mesas. Espera aí. Tente subir aqui. Por aqui mesmo. Tente subir aqui. Tente subir aqui. Tempo para fora. Tente subir aqui. Tente subir aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou voltar para a porra da roda gigante. Meus jogos tudo em ferro já dos bichinhos. Só papoca ali. Ah, não tem nenhum item. Opa. Não, mas eu vou que tenha aqui. A gente caiu aqui, não foi? É isso. Opa. Cartinha. Opa. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que você quer? Meu Deus! Aqui tem nada não Só a minha Oxi Tive uma coisa aqui Tá, Gabi, cadê você? Peraí Aqui eu passo por baixo, né? Opa Essa porta aqui também Temos N entradas Deixa eu logo nessa aqui que tá Não tá aberto, não Achei que fosse dar pra entrar aqui Então bora por ordem Que merda Aquele lugar mesmo Nada não Posso subir aqui? Posso não Vou dar uma escorregadinha só pra descontrair Peraí Isso aqui não tem nada Né Não tem nada Não tem nada Não tem nada Deixa eu ir pra metrô naquele lugar Vamos lá Isso aqui não tem nada Não tem nada Tô com medo Vai, quebra, parece que tá com aquele taco de beisebol dela Opa, vamos já ver o que tem ali É, eu vim dali A porta que eu tentei abrir, né Tá ali mesmo Não, aqui não Foi aqui? Não, foi ali Ele tá cansado Vai, onde foi? Aqui Ai, vamos lá Que isso? Nada aqui não Um monte de talha é essa? Hum Vai, tem um item aqui Que merda Não tem um item Não tem um item Opa Desculpa Beleza Eu falei tudo que tinha aqui, né Absolutamente não tem nada Espera, temos duas entradas? É isso mesmo? Não Pra levar que eu vim Então, aqui Então, aqui Bonito Vamos lá Vamos lá Obrigado. Não. Não, nem posso ir para aquele lado. Estou com medo, muito medo. Estou com medo. Acho que é os horários que o povo ia. Onde você se meteu? Eu sinto que a Abby não está aqui, não sei porquê. Acho que o confronto delas não já vai ser agora não. Tem muita coisa para acontecer, eu acho. Smile, don't be crab. Será? Será? Primeiro tentar se isso aqui abre. É, ali mesmo. Merda. Aqui. Ai, ai. Não. 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 Cê tá caralhada. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Merda. Cachorro do caralho Desculpa, doguinho Acho que não tem ninguém, não Pobre do cachorrinho Socorro aqui dentro Trancado Caralho Espera aí Nada aqui Opa Vamos ver o que tem nessa porta Mais primeiro, né Espera aí Vamos ver o que tem aqui Tinha alguém dormindo aqui Owen Moore Vagalume Vamos ver Hum Vou jogar lá Primeiro eu quero ver o que tem aqui Ah, está tranquilo Tem gente aí dentro Eita O que é Josh Cadê a Abby? Você é a garota de Jackson Me diz para onde ela foi Que garantia você nos dá? Se der o que ela quer, a gente já era Vocês podem sair vivos Eu só quero ela Mentira Vem cá Ai meu Deus Fala aí Onde é que ela está E aí vocês vão ficar vivos Onde é que ela está? E depois você Acho que ela está no seu mesmo lugar Calma Ellie Que pariu E agora, e agora, e agora Eita, matou um Chambou da faca, hein Sai, 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 sai Porra Não quiseram falar Morreu Morreu Não, 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 não Pô Meu Deus do céu Matou uma grávida Fudeu Tá que pariu, velho Xê Parece o mesmo som O que aconteceu quando o Joe foi morto Quem é? Quem é? Joel? Calma, calma É o Tommy Finalmente, hein, Tommy O Jesse também Vambora Meu Deus Ai, gente Ai, gente Fofinhas Fofinhas Cara Foi Que dizer, viu Emocionante, viu Essa gameplay aqui Chegamos no aquário, mas nada de eb, né Mas vou encerrar por aqui Mais tarde, amanhã tem mais, tá bom Inscreve-se aí no canal quem não é inscrito Dá aquele curtir Compartilhe com os amigos, beleza Valeu, falou e cheiro no oi